Tempere os bifes de ambos os lados com sal grosso. Depois, sela carne na frigideira bem quente com os dentes de alho e as folhas de louro por 2 a 3 minutos de cada lado. E quando estiverem prontos, deixe os bifes descansar numa rede. Retire o louro e o alho e frite os cornelos em manteiga na mesma frigideira. Tempere com sal e pimenta e deixe fritar. Acrescente o vinho do porto, o café e por fim as natas. Deixe ferver e engrossar o molho. Sirva os bifes cobertos pelo molho de cogumelos.